Você já sentiu dor de cabeça depois de lavar os cabelos? Pois é, muitos pacientes podem apresentar um aumento da sensibilidade dolorosa. Isso acontece e recebe o nome de alodinha. Na alodinha, estímulos que normalmente não causariam dor se tornam dolorosos. Por isso que quando a gente lava o cabelo, em alguns momentos, eles podem favorecer o surgimento do episódio de dor. Ao tracionar o nosso cabelo, a gente atinge o nosso couro cabeludo e tem muitas terminações nervosas nessa região da nossa cabeça. E é por isso que a gente pode ter a manifestação de um episódio de dor. Comenta aqui pra mim se já aconteceu com você de você lavar o cabelo e logo em seguida apresentar um episódio de dor de cabeça.